E ae, Chiafã! Tinha o benefício, hein? O benefício, cara! Uma crise de ciúmes hoje ela deu Tentei explicar, ela não me entendeu Mas em vez que fica bem putada já tá mal Pede pra ficar só, já não tô legal É difícil te entender Uma hora brinca comigo, outra hora já que eu fudei É difícil te entender Uma hora brinca comigo, outra hora já que eu fudei É difícil te entender Uma hora brinca comigo, outra hora já que eu fudei É difícil te entender Uma hora brinca comigo, outra hora já que eu fudei Olha, a moda de amor e carinho Sim, o cogido Me intel punk Uma crise de ciúmes hoje ela deu Tentei explicar, ela não me entendeu Se diz que fica bem com nada, já tá mal Pede pra ficar só, já não tô legal É difícil te entender Uma hora briga comigo, outra hora já quer É difícil te entender Uma hora briga comigo, outra hora já quer É difícil te entender Uma hora briga comigo, outra hora já quer É difícil te entender Uma hora briga comigo Uma falta de amor e carinho É difícil te entender, uma hora briga comigo, outra hora já quer fazer. É difícil te entender, uma hora briga comigo.